MÚSICA 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 Amém. 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 Nós surprisinglyamos felizes de espíritu. A tons de salvação espéneta faze uma vida, Amém. Mães, sejam bom. Eu não descobri o meu rosto no dia seguinte, e eu não aprendi nada. Pelo menos um dia em casa. Vão ser que toda a rainha descanada a gente se tornou bem. Porque eu não aprendi, mas eu não mero a pena. Eu nunca comprei nada. Eu não aprendi nada mesmo. Eu também aprendi, assim, a minha casa. Eu não aprendi a nossa vida também. o que o meu filho não foi lente, mas eu vim, e a boa noite, muito obrigado. Bom, meu amor, eu estou falando aqui, eu estou falando aqui porque eu tenho um bom homem. Eu estou falando aqui, Eu estou falando aqui, depois que eu tenho um bom homem, e eu estou falando aqui, porque todo mundo é bom, eu estou falando aqui, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Para mim, eu sei que o empresa estava criando um roteiro para celebrar. Então, eu decidi tudo isso, então o avião era um roteiro. Então, eu disse, eu tive futebol com a peça de futebol. Porque o exame a peste dos roteiros e a pessoa fazia uma roteira para a peça. Obrigado. Obrigado por assistir. Nós não vamos fazer uma música, nós precisamos de uma música. Sim, eu vou fazer uma música. Eu vou fazer uma música, então eu vou fazer uma música. Sim, eu vou fazer uma música. Sim, eu vou fazer uma música. Sim, eu vou fazer uma música. Eu vou fazer uma música. Amém, 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 amém. Tanto que a gente faz o maior por isso do que o pai não faz. Bota, apenas uma aliança e uma doutora, uma doutora que trabalham dentro do mundo. Especialmente para quem tem a vida de fora, uma doutora que trabalha em casa, uma doutora que se tornou a vida real. Para sempre, a gente está fazendo uma doutora que está no nosso jovem, E o que mais é melhor agora? É que o vídeo está ficando com os problemas, e o que mais é que você ainda está fazendo. E vou ler a documentação, que é coisa mais simples. Por favor, eu deixo trong o que? Grazie a todos por uma síntese. Foi no direito, está tudo por cima, não disse a mim. O que foi ele? Ela não disse a mim, ela foi na casa. O senhor já tem aqui. Você está aqui. Você está ali no bauen no bazar. Você passou a fazer? Eu acho que você está aqui. Então, você está aqui dentro de uma casa. Eu vou fazer o domingo, Uma vez que você tem uma ideia, você não tem que ter uma olhada. Você tem que ter uma olhada de massa. 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 Eu também, Salimjan, Ardalalem, meu irmão, Atim. E a nossa olhada de mesa. Obrigado. Então, vamos à noite. Obrigado, Mada. Mada, você pode te agradecer. Obrigado. 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 Você também vai me ajudar? Eu também. Você também vai me ajudar? Não, você vai me ajudar? Você pode me ajudar a te ajudar. Eu também vou te ajudar. Eu também vou te ajudar. Eu também vou te ajudar que a gente vai fazer a gente. Não é, não é? Aqui, uma boa ajuda. Você pode me ajudar a te ajudar. Pois é, bom. Por aqui, você pode te ajudar a te ajudar a te ajudar? Eu também acho que a te ajudar a te ajudar a te ajudar. Eu também estou pedindo a te ajudar. Amém. 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 U frames 1e. Megog Ring sagte buzda. Oi, meu amigo, estou falando. Você sabe? Se você pode falar sobre um aparelho ou um vasque. Eu não consigo falar. Não posso falar, se não me lembra. Não, eu não me lembro. Veja o aparelho. Vou pegar a mesa. Eu já estou pensando. Eu já estou pensando, não é? Oh oh oh! Você achou que você acha que você acha que é isso? Gostei, não, iam. É isso, lhe dá-lhe a sua frente. Oh, obrigado por você. Por que eu lego? Apoi, por quê? Eu não posso. Oh, obrigado. Oh, obrigado. Obrigado. Uma coisa para mostrar que a gente pode saber que o pensamento é mais baixo ou baixo. Mas os amigos dizem que no pensamento é bom, não é algo, não é algo grande, é algo lento. Eu ouvi, filhos browns e filhas bebida também gostei de pedir que precisa de uma vida maior, Değer uma moça fria, ele puderávamos fazer uma vida maior com uma vida maior, por isso não gostar de fazer uma mudança durante a vida. A jornada muito sobre a vida maior, não é importante para você que você 가능asse. Agora, a mãe que criou a casa, não é a mãe, não é a mãe. Obrigada, mãe. Beleza, beale. Obrigado por ter a vida. Obrigada, irmã. Obrigado por ter a vida. Obrigado. Boa noite. Deus te abençoe. Amém. 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 Sim, sim, sim. É pessoal que a nossaarna é muito grande. Nós somos dois homens. Nós somos dois homens, dois homens. Nós somos os homens. Então, obrigado a todos vocês com todos vocês. Amém. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não.